Olá, eu sou a Stephanie do Xenoeli. Eu acho que o vídeo de hoje vai ser bem rapidinho, porque na verdade eu tô com uma coisa... Eu gostaria de compartilhar esse desgosto com vocês. Eu tenho vários amigos meninos e eu saio muito com eles. Eu tenho achado muito bizarro notar que quando eu tô com algum desses amigos do lado e um cara quer me elogiar, ele sempre fala com a pessoa que está ao meu lado. Ah, ela namora com você? Ela é sua namorada? Não sei o que. Porque com todo respeito, ela é linda. Na real, quando a gente tá sozinha, esse tipo de abordagem é completamente diferente. Ele não é um simples linda, mas quando você tá do lado de um cara, há essa preocupação, né? Não estar ofendendo ali o parceiro do mesmo sexo dele, que ele não quer arranjar briga, ele não quer que pegue mal, ele não quer ficar mal na fita. Eu acho que é um pouco resquício da época em que mulheres eram vistas como propriedades. Você era casada, eu tinha um namorado. Na verdade, o cara era meio que o seu proprietário, né? Que bizarro pensar nisso. Então, tudo que se relacionava a você tinha que passar antes pelo seu, pelo seu companheiro, que na verdade era visto pela sociedade toda como detentor da sua liberdade. É muito engraçado que há essa preocupação... É muito engraçado. Não é engraçado, na real. É curioso, é muito peculiar pensar que há essa preocupação em não ofender o cara que está comigo, mas nenhuma preocupação se vai me ofender, se vai me afetar de alguma maneira, se vai ser agressivo comigo de alguma forma. Esse tipo de comportamento dá muito a entender que os caras acham que eles só devem respeito ou eles só devem se preocupar se vão ofender com o elogio deles ou com a abordagem deles caso a garota, em questão, esteja acompanhada. E no caso, essa ofensa seria direcionada ao cara que está acompanhando, mas jamais a mulher que está ali. Parece que a gente é só um bibelô do lado de um cara e então, se você vai elogiar aquele bibelô, você pede permissão ou pede com licença para o dono daquele bibelô. Já se o bibelô não tiver dono, se a garota não tiver namorado, marido, não tiver com ninguém ao lado dela do sexo masculino ao qual um outro cara deve respeito, isso dá direito dos caras falarem com você ou com qualquer menina de qualquer jeito que eles quiserem, sem se preocupar se eles estão faltando com respeito? Eu realmente acho que é uma construção social a qual todos nós fomos submetidos ao longo desses anos. Se a sua abordagem vai incomodar alguém, é principalmente, e acima de tudo, a mulher. E é a ela que você deve respeito, e é a ela que você deve se preocupar se você está sendo ofensivo, se você está sendo inconveniente, se você está constrangendo a pessoa. Vamos respeitar as meninas? E esse tipo de comportamento não é só no chegar na pessoa, em elogiar a pessoa. Vários caras que têm esse tipo de comportamento na vida, assim. Acho que vocês conhecem pessoas assim, que tratam meninas com um respeito enorme, nunca constranger ela, nunca deixar ela em uma saia justa, porque essa pessoa namora. E aí, essa mesma pessoa tem um comportamento completamente diferente com alguém solteira. Eu conheço uma pessoa assim, e eu já tive essa conversa com algumas amigas que namoram, e tem outra percepção completamente diferente da mesma pessoa, que essa pessoa acha que só deve respeito a uma mulher, caso ela seja propriedade de alguém. E a resposta é não. Você deve respeito a uma mulher o tempo todo, porque o respeito é nosso, de direito. E a preocupação em não constranger, a preocupação em não ofender, a preocupação em não deixar desconfortável, não ser abusivo, ela tem que ser com sujeito em questão, e no caso nós, mulheres. A luz desse vídeo, ela vai ter tido bastante mudança, porque é fim de tarde. Então é isso aí. Vamos ter essa conversa com nossos amigos, vamos ter essa conversa com as pessoas que vierem falar com a gente, vamos ter essa conversa, porque não é nada legal. E a desconstrução, ela é diária. Ninguém nasceu pronto, e a gente tá sempre aprendendo. Um beijo, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, me siga nas redes sociais, sugira temas pro VEDA aqui embaixo, e até o próximo vídeo. E assine o canal. Tchau!